Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris de Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar você já sabe, deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho Pra você não perder nada do que rola aqui Então galera, o vídeo de hoje, essa casinha de boneca Vou pintar o telhado dela, o negócio é que tá ventando muito Ali vai dar alguma atrapalhada, vou pôr até a câmera aqui na cabeça Vamos pintar aqui com a airless Ela já tá virada, só tá esperando o meu irmão Olha lá, trazei o extensor que a gente esqueceu Vou filmar pra vocês aqui, a parte de cima dela Deixa eu subir aqui, que eu acho que vai ficar bacana pra mostrar pra vocês Vai ficar melhor do que eu subir lá na... Olha lá, o telhado já foi tudo lavado Tá bem bacaninha, acabei de varrer Pra poder tá aplicando Aqui vai ser aplicado uma resina Já com a cor cerâmica Ela é direta Tem esse produto, você não precisa pintar de vermelho e depois você resinar Olha aí, você já pode pegar O telhado é bem pequenininho, antes que alguém fale Ah, cadê a corda, a cinta, não tem nem condição de passar Só que a casa é muito pequenininha Aí, pra vocês verem O jeito que tá Aí, ó Agora Vou começar a fazer a pintura dela aí Viu? Viu? Alô? 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 Tchau. 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 Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Aqui eu gastei dois galões de 36000, sobrou só um pouquinho. Fiz a diluição de 30%. Fiquei na pistola, na máquina ela fica um pouquinho mais rala. Mas ficou show de bola ali E ela seca muito rápido Muito rápido mesmo Tanto é que aqui Nem terminei ainda de limpar as coisas lá E já tá E eu tô andando aqui em cima É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Até o próximo vídeo Fui